Rapaz, doido, é vergonha, é vergonha, vocês tão vendo aqui, ó Remo não vencia um dos considerados grandes de São Paulo Desde 2003, doido Desde 2003 Que o Remo não ganhava de nenhum time grande, doido Rapaz, lá de São Paulo, meu irmão, esse meu Corinthians É uma vergonha O que o Corinthians fez hoje Se o Corinthians sair pro Remo, doido É ir da minha discípula O Corinthians ser eliminado pro Remo Eu não aguento não, doido Eu não vou aguentar não, eu vou chorar demais, doido Rapaz, doido, é molecada, doido Rapaz, toda vez, doido Toda vez Não dá certo, doido Toda vez esse meu time Toda vez esse meu time me faz raiva, doido Toda vez que ele quer E nós vai perder, doido Rapaz, não tem condição de negócio desse não, doido Não tem condição de negócio desse não Esse meu Corinthians, doido, de novo, de novo Que não, de novo Nós só andamos na taca Sem dúvida Que não Vamos de novo Par Instead A CIDADE NO BRASIL